E olá fazendeiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um episódio aí de um pequeno produtor rapaziada Hoje é pra tá chegando o nosso sócio aqui, tá? Ele disse que tava chegando aí no Pioneiros Map, tá? Então eu falei, então chega aí que a gente tá precisando de um sócio, né? Nosso sócio Diego, tá vindo com 4 mil pila, um caminhão e mais um tratorzinho aí pra nós pelar aqui Tanto nas hortas como ali nas culturas, tudo, né? A gente comprar a máquina, vamos fazer tudo junto Tranquilos? Então eu vou começar a carregar nossas alfaces aí, tá? Depois vou carregar também os morangos aqui no autobato, vou fazer uma venda já pra gente tá ganhando uma grana aí, né? Que a gente tá precisando, beleza? Vai ficar jóia aí, né? Nossa lida aqui, tá? A autobatinha ela é pequena, então ela não cabe dois paletes assim, então tem que colocar assim, né? Vocês viram que ela é meio bagunçadinha pra mexer, por isso que eu vou tá carregando até com a mão, hein? Essa parte aqui dos alfaces, né? Os morangos também, os morangos também dá, né? Alface assim também não é tão pesada, se for pegar duas caixas, deixa eu ver, tem quantas caixas aqui? É que a parte do, a autobata é bem leve mesmo, aí você acaba encostando nela e buga Quantas caixas que tem aqui de alface? Vamos ver Tem três, seis, nove Doze caixinhas Cara, chutando alto não deve dar uns cinquenta quilos, eu acho Não sei, posso tá bem enganado, mas acho que não dá Ainda mais que um Três Olha aí, seis cabeças de alface americana cada um Eu acho que é alface americana essa daqui Vamos fazer uma carguinha, tipo de um Quase de um verdureiro aí, né? Na hora que ele chegar a gente explica a situação financeira E tudo que a gente tem de conto pra pagar, né? O que a gente tem de produção por enquanto, né? Tá dando bem as nossas hortas, né? Olha aí Olha quanto morango que deu Eu Peguei alface Porque Vocês deram dicas aí que alface Dá muito boa aqui, né? No mapa Então eu acabei Colocando aqui no farm 22, né? Diz que é uma cultura que dá bastante grana Então eu acabei optando também Pelo alface por isso, né? Vamos ver A gente já consegue alavancar uma grana, hein? Porque vamos precisar de Um pouco de calcário pro outro campo Ali pro campo novo Que eu vou tá abrindo e tudo É, não vai dar pra levar tudo, né? Então É isso aí mesmo Vamos lá vender essas alfaces aí, tá? Olha lá o homem chegando já E aí, jovem Boa Tudo certo E aí? Tá certo, e aí? Tudo bom Rapaz Já veio de caminhãozão, então É claro, é Aí, olha o tamanho Olha o bigodão do bicho Cê é louco Só de bigode O bicho já trouxe uma baita De uma De uma história É claro, ué Tem que ter o bigode Se não Se não tiver o bigode Não tá bom, né? Então Quer entrar na sociedade aí Pra falir junto Bora, ué Aqui a tendência é nós falir juntos Daí, né? Pra gente animar bem aí as pessoas A gente já joga a real Olha lá, ó Olha lá Veja a tua bata lá revoltada Meu Deus do céu Então isso foi um problema Pra achar gente pra trabalhar Aqui é a máquina também Aí, olha só Tá fazendo safadeza Isso agora? Pera aí Proibido É proibido Não, não, não Não deu boa Eu vou ter que levar no trator mesmo É Viu, vamos Então é assim, ó Deixa eu te explicar Nós temos duas hortas aqui Uma só alface A outra alface com morango Mas dá pra plantar outras coisas também A alface, rapaziada Disse que é o que dá mais lucro Aqui no Farm 22 Aí eu falei Bom, vamos plantar alface Por enquanto Tem bastante coisa nela Tem água Tem semente Tudo Então por enquanto A gente só vai tirar dinheiro daqui Mas essa aqui é a nossa fonte de renda Por enquanto A única Tirando as madeiras Que a gente pode cortar E uma boa parte, né E ir derrubando Aí tá É, a árvore tem demais É, a árvore tem bastante Mas daí nós vamos tirando aos poucos Essas aqui eu não vou tirar por agora São mais nativas, né Mas tem essas daqui, ó Vou mostrar pra vocês Onde que as bichas ficam Aí aqui tem um Removedor de pedra Calcalhadeira Isso aqui é pra puxar água Aqui o Valmetão Muito bom o trator Mas bebe que nem um condenado Acho que bebe mais que você Será? Aham Então ele não vai se dar certo Então, é Dá pra vocês se acertarem Essas árvores aqui, ó Dá pra nós derrubar agora de prima Dá uma Uma grana boa Olha os troncão que eles dão Rapaz Aí, ó Os troncos graúdos, cara Madeira bruta, hein Não é torto, né Então Deve dar um valor agregado bom Que eu deixei umas mais finas Dá até pra pegar com a mão, hein Que são mais leves Enfim, essa aqui é o Sítiozinho Bacana, cara No meio do mato mesmo Isolado, hein É É, aqui é só nós Não tem mais ninguém Futuramente Vamos ver se a gente Convence a negada aí A comprar a terra pra cá E vir também É Ó, o tamanho da terra é grande Ela vai até lá na loja Lá que você tava pedindo informação Praticamente É, ela vai até lá É grande É Tá doido É exolivo, cara Dá até uma preguiça Só de pensar O miserável é um baiano E esse casarão aí? É, esse aí é o nosso barracão Já ficou de herança, né Isso daí Já tava nas terras, tudo E por enquanto Eu tenho a barraca Só Eu quero montar uma casa, né Aí eu durmo aqui Você dorme pra fora, pô Dorme no Ford É, eu tenho minha cama no Ford Tá maluco? Não, nem falei nada Não, mas tem bicho aqui de noite Ah, tá Uma barraquinha dessa aí Tá maluco É Tem onça aqui Aqui é pra sobreviver Tem que ativar o modo Matador de onça Ah, mas aqui ó Dá pra Pendurar uma rede aqui em cima Fazer um puleiro Já era também Sim, é Isso tranquilo também Dá pra ir se virando aí Só não dá pra Vim dormir de conchinha, né Pão Daí É sacanagem Não, aí não vira não Aí não vira não Viu? Pra não descarregar esse trator Eu vou fazer uma rampa aqui Já vou pegar o varmete aqui Beleza Você quer que eu coloque ele Pertinho, mais ou menos? Onde que vai ser a rampa? Ó Aqui dá pra nós fazer um campo Aqui por enquanto Não tem intenção De abrir campo aqui Vou fazer aqui então Pode ser Ela vira concha Pra um lado pro outro? Não Esse pino aqui Do meio aqui Ele não vira não? Não Ele é fixo no terceiro ponto Só tem esses dois comandos aqui Da concha Mas não vai dar boa De usar o terra farm Não tá funcionando Eu vou no paisagismo mesmo Nossa senhora Não, agora é só avisar Que dá pra encaixar de boa Ficou uma pirâmide É o Rafa faraó Aham Ai Não pode ficar perto Senão não faz Tem que ser mais longe Que eu? Não, eu E aí Dan moia Eve E aí Acho que aí dá, dá. É, acho que já dá pra se encarar, né? Deixa eu tirar essa parte de trás, hein? Uhum. E eu louco ainda, deixei o armário ligado. É, a hora desse já secou o tank, já. Não, não. O cara fala que o bicho é gastador e ainda me deixa ligado. Tá igual meu patrão lá na fazenda lá, ele não gostava de deixar o trator ligado, né? O Puma mesmo, acho que era 3 litros, gastava por hora parado assim, só funcionando. Porque não demorava pra caramba, estragava a plantadeira. Aí nós se batendo com a plantadeira, o trator ficava ligado, né? Aí não tem como você desligar o trator e depois ligar de novo, porque... Uma coisa é que você fode com o motor de arranque dele. E a outra é que o GPS, o GPS dependendo do trator, é uns 10 minutos, 15 minutos pra sincronizar. Aí você, vamos supor, você gastou uma hora lá mexendo na plantadeira, arrumou. Ligar o trator e esperar mais 10 minutos pra... É, tudo é tempo perdido, né? É, então... Acho que engatei. Foi, pode ir só. Cara, eu tô achando que vai dar pra... É, as coisas adaptadas nunca é bom, mas... É coisa... Deixa eu ajeitar aqui. Você acha que tá muito alto? Não... Não... Acho que tá meio inclinadinho, mas acho que dá pra descer. Descer bem devagarzinho pra ver. É, vou descer, ó. Vamos ver se vai ir. Tá. Vai. Vai, abalançou um tanto. Abaixa agora a... A frontal dele lá. Calma aí que eu tenho que sair a distância aqui da... Aí, faz força, hein? Uhum. Vai. Eita. Foi, que foi? Foi. Vou guardar essa tua FL aqui já. Ah, se bem que dá pra... Acho que já vou usar ele pra carregar ali o... Dá pra descarregar o Ford, qualquer coisa. Eu vou lá de Ford, então. Entendi. Porque a Tobata não quer trabalhar. A Tobata só quer fazer sacanagem. Rapaz, só quer fazer sacanagem. Tá louco. Quer erguer mais pra não bater na circo. Ai. E o medo? Tem que usar capacete. O chifre é maior. Ixi. Caramba, é um morango bonito, hein? Pensa nos morangão, velho. Isso é louco. Morango desse não se acha no mercado fácil, não. Pior que é mesmo. Eles é... Eles usam um... É uma mistura orgânico com... Que tem orgânico. Comprei strume. E tem a parte química também. Sei lá o que que dá, velho. É uma mistura louca. É uma mistura orgânico com... É. Ou tem que ajeitar aqui, ou você já conseguiu ajeitar a carga? Ah. Acho que consegui, cara. Só vou me dar uma empurradinha aqui mais no canto e já era. Passa a cinta normal? Eu vou jogar mais em cima. Mas se quiser... Ah, vai. Vou. Agora eu vou na externa aqui pra dar uma... Rapaziada curtir também. Essa senhora. Cumprimento do negócio. Eu tô de olho num pé de coco aqui, cara. Vai me subir lá em cima. Arrancar uns cocos já. É. O problema é subir. Tem que ser só no... Nos porão. Fazer que nem a galera faz pra arrancar pinhão. Nossa senhora. O forão, velho, chega e balança tudo. Uhum. Balança bonitinho. Você não viu ali na hora que eu passei num buraco ali vindo? Uhum. O bicho mesmo chega... Você torceu tudo. Uhum. Rapaz, o cara da feira vai gostar de ver esses morangos aí, hein? Nossa senhora. Vai ser topzinha. Você vai levar esses... Alface, sim. Essa alface dá pra carregar na mão. Não é pesado. Vai ser quantas caixas de morangos vai levar tudo? Vai levar tudo. Quase. Quase. Quase que eu tomo aquela pinhinha do morango. Eita. Deixa eu entrar ela aqui. Pô, quer ver abrir campo com esse trator aqui, cara. Bárbara. É top, velho. Bota ele na arada ali, sofre, né? Aham. Imagina mesmo que é só o motorzão do bicho aí. É, né? Trabalha na alta, é bonito até. Tem, é... A que passa a cinta aqui? Nessa pode passar, aham. É, não muito apertado, né? Não. Não vai virar suco daí. Eu acho que assim vai. Vem, fordão carregado com morango. Esse fordão aqui, praticamente o tamanho do F4.000, né? Aham. Ah, o chassiszinho dele é bem curto, né? Mas ele tem muito mais motor, né? Eu acho. É, ele é super doente, né? Deve ser mais... Esse é a V8, cara. Eu não vi se ele era traçado ou não. Não. Pelo menos não é pra ser. Mas eu acho que a hora que ele patinar, ele patina as quatro. Porque eu peguei esse caminhão esses dias, cara, aí eu não... Não tem as mães ainda. É. Só de olhar o cubo ali, a roda da frente, já dá pra ver que não é traçado. E aí, o sistema de água aqui é automático? Aham. Da hora. Aí tem que completar a água daí. É, tem que encher esse... Esse galão verde. Aí ele faz tudo sozinho. E como nós sabemos pra saber se tá vazio aqui ou não? Se chegar perto, vai dar as informações do que que tem aí. Vamos ajeitar ali agora as alfas, rapaziada. Vamos desligar o bicho. Apareceu pra você ali? As informações? Não. Aqui, ó. Aí tem 1835 litros d'água. Tenta entrar então na minha fazenda pra ver se dá. Tá com o road ligado, né? Sim. Não vai que eu tô falando aí. No fim, não tava ligado. Água, mil... É, mil litros e 834. Isso. Aí eu coleto a água aí do rio aí mesmo. O rio é onde? Aqui embaixo? É atrás dessas árvores, hein. Bem do ladinho. Pensa numa água bonita. Quer ir vender lá pra você conhecer esse mapa? Tanto faz pra mim. É bonito, cara. Aonde você vende lá é top. Passa por altas pontes. Duas pontes, na verdade. Eu achava que era bicho que ele tava, mas os caras falaram que é índio. Vai achar uns parentes perdidos lá, então. Então. Aí. Aí, tá feita a carga, ó. Passa mais essa aqui pra... Essa aqui, ó. Essa terceira aqui, perto do pneu aqui. Apertar ela bem. Aham. Pra forçar mais um pouco esse canto aqui, pra não... Daí eu vou abrindo o campo, vou ver. Vou marcar aqui pra ver se é o ano que fica. Uhum. Já tá na... Na fazenda aqui mesmo. Aí, o que que vai ser a dinâmica? Aí... Eu nem tinha conversado com o Diego, mas acho que, tipo, tudo lucro... A gente racha em dois. Aí acho que fica joia, né? Pode ser. É... Deixa eu ver quem que paga agora melhor pro... Morango. Nossa senhora, é muito grande, não é não? O que? O mapa? É. É grande, cara? Supermercado, compra morango. E compra alface. Vamos ver onde fica o supermercado aqui. Aqui mesmo. Marcar local. É, realmente, você vai ter que passar as duas pontes. Mas você vai ter que ir lá, pra onde você veio, passar pela loja. Aham. Não, você tem que vir aqui, daí aonde você entrou ali na arada, entrar pra esquerda. Dei só ir reto, daí você tem que passar as duas pontes. Você fala lá perto do set? Ou não? É, ele é no set lá, aham. O mercado fica bem lá. Primeira porteira. Eu vou... Vou amaciar um pouco teu trator ali, cara. Arrocha lá, taca ali pau. Vou pôr ele no arado, hein. Começar a abrir campo. Tá precisando abastecer? Não, não. Tá cheio. Abastecer antes de vir pra cá. Beleza. Tô me sentindo o cabelo batateiro agora. É mais ou menos. A carga tá igual. A carga pequenininha na frente e atrás com... É alta. Carga alta. Rafa do céu. Tombou. Imagina isso, não. Vamos lá, velho. Aqui que ele é pronto. Misericórdia. Mas já, ó, velho. Cara, eu nem tava correndo. Virei a 15 por hora aqui, ó. Só virou. Não consegui voltar. É, de certo passou aqui na... Na parte do arado. Ele afunda mesmo. Rapaz. Nossa, aqui, ó. Ó o sinal certinho aqui onde eu passei, ó. Ó, virei aqui, ó. Do que virou, não tombou. Vai devagar, hein. Não, agora vai devagar, velho. Agora... Tá bom. Nossa. Ai. Eu não acredito, cara. Ah, agora... Não, agora... Vai matar aqui? Calma aí. Deixa eu alinhar ele de novo. Caralho, velho. Que que é isso? Ela vai. Tem que ser na mão, meu. Beleza. Vamo lá. Tamo aí pra trabalhar também. Eita. É, rapaziada. Vamo fazer o descarrego aí da carga, então. Ah, meu começou a vender aqui antes pra fora já, ó. Cara, caindo o grano. Pra mim, não. Tá vendo, será que tudo pra mim, é? Que é propriedade, é minha, será que vem pra mim? Lá, nós conseguimos pontuação ambiental. Não tá vendo morango. Começou. Aqui. Vem aqui também. Parou. Ah, tá vendendo agora. Mas e o dinheiro? Tá vindo tudo pra mim? É bom isso, vai. Uma por uma. O pallet é o que, então? Ah, desceu. Os caras pegam até o pallet, cara. Na vez da o pallet pra nós de novo. Na teoria era pra você, sabia? Era massa também. Agora se desce pra pegar a caixinha, desce por caixinha, né? Será que é pra vender assim? Ah, eu percebi um detalhe aqui, Rafa. A carga sofre dano também. Como assim? Aqui pra mim tá parecendo a minha propriedade, aí o tanto de litro que tem aqui, né? De caixa de morango. Ah, não. Esse aqui é... Ah, é... Meu Deus. Tá parecendo as informações da... Da... Do fardão, aí. Ah, tá. Ele tá com dano? Uhum. Um por cento. Acho que é por causa do tombamento. E dos outros quase também. É. Deve ser algum... Agora é um feixe de mola que quebrou ali. É um por cento dano, né? Olha, engoliu duas de uma vez aqui. É, acho que já foi tudo. É, tô no último aqui. Ah, tá vendendo. Vou acelerar pra ver se eu consigo chegar antes de... No ITC lá ainda. Beleza, já vou... Já vou ver quanto que deu. Vamos fazer o racha, aí. Produtos vendidos. Hoje. 2.735, então 1.350. 1.350 pila. Rendeu o diálogo lá de 1.300? Isso aí, galera. Vamos finalizando o teu vídeo. Primeira venda aqui no supermercado. Você bateu um pouco pra aprender, mas... Descobrimos aí. Talvez tenha algum outro jeito aí, né? Se quiser deixar nos comentários. Se vocês que tem mais experiência aí. E gostaria de agradecer que assistiu até aqui. Valeu. Falou, turma. Até a próxima. Fui. Tchau.